salve pessoal beleza também na área vídeo novo iniciando pra vocês aí trazendo conteúdo e galera vídeo de hoje como seja podem ver já deve ter visto na thumb tá vendo na imagem a gente vai estar trazendo um vídeo aí é falando sobre o controle de ps4 na verdade é um unboxing e montagem e instalação no pc pra gente poder jogar nossos jogos aí é vocês devem ter visto que recentemente eu tenho feito algumas algumas gameplays de alguns jogos aí como por exemplo mario mario kart zelda jogando no controle arcade só que é bem complicado jogar esses jogos no controle arcade que muitas vezes você precisa utilizar os dois analógicos tem que utilizar o dpd ali né mas os gatilhos então dá pra jogar vocês viram aí mas fica um pouquinho mais complicado e bom antes da gente iniciar esse vídeo aqui galera tem alguns avisos que eu gostaria de fazer para vocês na verdade são dois primeiro deles é que essa semana a gente bateu uma meta super importante aí para o canal e eu tô realmente muito feliz é com o apoio da galera que tá sempre presente nos vídeos aí curtindo se inscrevendo obrigado de coração é a gente bateu a meta dos primeiros 100 inscritos vídeos do canal é devagar então estamos começando a marcar presença aí no youtube é galera criar um canal no youtube é bem mais complicado do que parece tá você tem que tá todo momento preocupado com qualidade para os vídeos conteúdo é bem complexo mas também é bem gratificante tá eu tô gostando muito de estar trabalhando nisso aí né investindo um pouco do meu tempo e pouco do recurso que eu tenho isso aí para tentar para tentar trazer um conteúdo legal para vocês e bom é esse primeiro recado é isso aí obrigado do fundo do coração tô realmente muito feliz agora a gente vai iniciar uma meta nova aí de 200 inscritos então se você ainda não é inscrito aí peço que você se inscreva se puder se inscrever é também puder curtir o vídeo eu agradeço demais tá isso é importante para os canais estão começando é o termômetro né youtube entende que os vídeos que têm curtidas são vídeos interessantes é um vídeo que as pessoas gostam então ele começa os vídeos começam a aparecer mais para outras pessoas também curtirem né e se vocês curtirem e o segundo aviso é basicamente esse que eu falei aqui no final vocês puderem curtir se inscrever se gostarem do conteúdo a gente está sempre fazendo live de jogos aí é de algumas gameplays a gente pode fazer live de jogos de luta no canal tec em street fighter 5 cofes clássicos aí os mais novos como a cof 13 e bom galera isso aí sem mais enrolação bora então para o vídeo bom como vocês estão vendo aí é tô aqui com controle de ps4 tá além disso estou com é comprei um cabo usb v8 tá e também um adaptador bluetooth porque porque é como eu falei pra vocês eu tava sem controle aqui o único controle que eu tava utilizando até então era um controle arcade para jogar os jogos e mano já tem um tempo que eu tava olhando esses controles aí eu resolvi fazer a aquisição e optei na época eu tava até cogitando pegar um controle de xbox mas esse lance de ter que trocar pilha mano controle da de xbox me desanimou um pouco e eu queria poder usufruir de poder jogar sem fio no controle controle de xbox dá pra você jogar mas aí você tem que plugar o fio nele né e publicar plugado no computador e o computador mantém tanto fio aqui que eu acho que não tem nem espaço mais pra ligar mais nada bom então eu optei por comprar um controle de ps4 a gente vai estar juntando aí ó o melhor dos três mundos a gente vai estar jogando no controle de ps4 uma plataforma da microsoft jogando o jogo no semo né é que há uma é que traz tem excelentes jogos aí de uiu e uso e além de outros jogos também a gente vai jogar só em um lado vai estar jogando outros jogos de pc a gente vai estar unindo o melhor dos três mundos aí das grandes produtoras de games né beleza então é isso galera bora lá aqui ó como vocês puderam ver então fiz a aquisição de um controle tá de ps4 dual shock 4 como vocês estão vendo aí é aí galera aqui ó queria dar uma dica pra vocês eu vi na internet muito tutorial aí tem visto muito caso de controle falsificado humano de ps4 galera está falsificando o controle está fazendo réplica que tá ficando perfeito aí assim eu vi lá que tem algumas dicas pra você ajudar né a identificar se o controle é falso se não é além de pesagem e outras informações mas a mais importante de todas é que esse controle aqui galera ele não vem tá é um controle que não vem com cabo usb tá tanto é que foi por isso que eu comprei esse cabinho aqui ó separado porque ele não vem com cabo usb é quando você compra o controle separado do videogame é ele e você tem que utilizar o cabo do videogame para poder carregar o controle fazer a conexão então galera primeiro dicas vai comprar um controle tá dizendo que vem aqui na caixa que vem um cabo usb já foge porque não vem tá aqui ó tá até escrito na caixa aqui ó controle sem fio né por conta da funcionalidade mas aqui embaixo vocês lerem aqui ó não sei se tá dando pra vocês verem aí vou tentar focar a câmera aqui ó o station para acompanhar de maneira precisa por uma posição dos movimentos para conectar ou carregar o controle use o cabo usb vendido separadamente compatível com a versão 3.5 ou posterior do software do sistema ps4 então como vocês estão vendo aqui ó a própria caixa já diz pra você que o cabo é vendido separadamente então se vocês tiverem pensando em comprar um cabo um controle original de ps4 aí ó fica ligado nisso aí além disso tem aqui ó os controles originais da 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 sony a caixa vem lacrada aqui ó vem com dois lacros está vendo tentar focar a câmera aqui vem com dois lacros nas laterais ó que se você tentar abrir anos está dando para vocês verem na imagem ó tá vendo uma partezinha mais brilhosa de plástico aqui se você tentar abrir esse lá que rompre e e acaba tirando tinta da caixa então fica ligado nessas duas dicas eu já passei muita raiva com controle paralelo então por isso que dessa vez eu resolvi investir um pouquinho de dinheiro nesse aqui ó pra ficar bastante tempo aí quem sabe até futuramente a gente for pegar um ps5 aí ele tiver retrocompatibilidade a gente utiliza até esse mesmo controle aqui no ps5 né é vamos ver então galera vamos lá além disso ó pra eu não ter que ficar jogando né independência de cabo comprei aqui um adaptadorzinho bluetooth pro computador bem simplesão mesmo baratinho tá isso aqui além de me ajudar a conectar o controle é via bluetooth eu também vou poder é conectar meu celular né e outra para usar o computador eu não preciso mais ficar utilizando o cabo pra poder transferir os dados do computador então esse carinha aqui ó vai me ajudar além de além de conectar o controle também vou poder conectar o celular e o cabo USB como eu já tinha falado aí no vídeo beleza bora lá então vamos abrir a caixinha aqui ó como vocês estão vendo caixinha lacrada vamos tirar esse lacre aqui então aí galera como eu falei pra vocês ó se vocês tentarem tirar o lacre ela já tira tinta na hora da caixinha ó tá vendo já arranca o lacre na hora vamos lá então já tiramos do lado de cá vamos tirar o lado de cá agora do outro lado aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá pra caixinha caixinha vamos lá vamos lá em uma outra embalagem por dentro também ó aí aqui fora ó já tem o manualzinho tá deixa eu dar um foco na câmera aqui se eu não me engano você consegue pegar esse manual aqui também na online tá vocês conseguem lá depois tá visitando o site da Sony tem aqui a instrução de aparelhamento né do controle vamos ver aqui bem simplesinho o manual descarte de pilhas e bateria esse produto contém bateria de alimentação integrada então por causa disso aqui ó por conta da bateria que eu preferi escolher o controle de ps4 do que o de xbox 360 se possui produtos garantia que é certinho beleza 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 depois a gente olha o manual com mais calma deixar aqui no cantinho dentro da caixinha bora lá continuar aqui então então ó abrindo pela frente pela frente nossa bem bacana o controle pegada excelente aqui se eu não me engano aqui se eu não me engano não sei pra que que é essa conexão essa aqui é é como pra fone né os analógicos bem sensíveis botão de share L1 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 L2 R1 R2 né clássicos aí da linha playstation verso do controle código de barras da Sony ledzinho e tá aí o controle bem bonito tá galera de perto aqui tem um touchpadzinho né alguma funcionalidade no jogo botão share né acho que esse aqui que na verdade é o botão que faz a conexão né vamos descobrir aí então tá aqui ó controle então galera o que que eu vou fazer agora vou tá conectando aqui ó o bluetooth no computador tá pra já fazer o teste pra ver se o sensorzinho tá funcionando tranquilo vamos ver aqui vamos ver Bom, galera, apanhei um pouquinho ali pra poder tá ligando o conector USB no PC. Já conectei ali. Tentar iniciar no PC aqui, então. A opção de Bluetooth. Então aqui, ó, já tá ligado o Bluetooth. Beleza, tá conectado. Então, ó, já vamos tentar de cara aqui, ó. Eu não sei se o controle tá carregado ou não. Já vou apertar o botão de... Share, acho que o controle tá descarregado. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um cabo USB... Vou abrir o nosso cabo USB aqui. Pelo que eu li, é... Cabo bem bacana, né, pessoal? Gostei desse cabo aqui. Esse aqui é um cabo de ótima qualidade. Preferi que for um pouquinho mais caro do que os cabos usuais, mas... Preferi pagar um pouquinho mais caro e ter um cabo de qualidade aí que vai durar um pouco pra bastante tempo. Então, vamos aqui. Então, aqui, galera, como vocês puderam ver, já liguei aí, ó. O controle já acendeu uma luz laranja aqui. Opa, e parece que... A impressão que eu tenho é que o computador em si já reconheceu o controle. Olha lá, já tá abrindo a Steam. Então, ó, já tá funcionando, como vocês tão vendo na tela aí do jogo. Do jogo não, né, do painel da Steam. Aqui já tá dando pra navegar no manual da Steam ali, né, no painel da Steam. Bom, vou fechar aqui. Isso aqui também é um botão, mano. Olha que interessante. Na tela dá pra você controlar, ó. O teclado como se fosse... Você posiciona ele com o sensor aqui. Então, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu já pluguei direto o controle na USB, ele já reconheceu, ó. Vou abrir de novo o painel da Steam. Já vamos testar aqui num jogo direto, pra gente ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Ó, vamos testar ele no Tekken 7 pra ver. Vamos testar aqui. Ó, aqui, ó. Ó, abrimos o Tekken 7 aí. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, já reconheceu direto o controle. Não precisei fazer configuração nenhuma. Pluguei, não instalei nada. Já foi direto. Então, aqui, galera, ó. Já tá funcionando. X, vamos no treino. Só que agora eu não sei se ele tá funcionando, é... Porque tá plugado no cabo, ou se o Bluetooth tá funcionando também. Ó, vocês tão vendo aqui, ele já tá funcionando direto. Eu vou desconectar o cabo e ver se já tem carga o suficiente pra gente poder tentar via Bluetooth. Vamos ver. Vamos ver se ele vai reconhecer. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no... Vou fechar o Tekken pra gente poder ver se no Bluetooth ele reconheceu ou não. Salve, pessoal. Bom, voltando aqui, então, só pra dar um feedback pra vocês. Galera, esse adaptadorzinho aqui, ó. Eu tinha colocado ele no computador. Tentei de tudo quanto é forma fazer ele funcionar no Windows 10. Porém, eu tava lendo aqui em alguns fóruns. Parece que esse adaptadorzinho aqui, ele não tem suporte mais para... É, de driver pra funcionar no Windows 10. Ou seja, joguei R$29, fora. Fora não, porque eu vou voltar lá e vou pedir pra trocar por alguma outra coisa ou um adaptador que funcione. Mas no mais, galera, ó. Então, tirando esse adaptadorzinho aqui, ó. Tomem cuidado, quem for comprar aí, fica atento a isso. É, no mais, ó. Controle tá ligado direto no cabo. Tá carregando aqui agora. Funcionou show de bola, sem problema nenhum. Tá? Cabinho USB show de bola também, blindado. Aqui, ó. Vocês podem ver. Excelente qualidade. Controle show de bola. Pegada excelente. Nunca tinha jogado no controle de PS4. Muito bom. E, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. E aqui, ó. Mais uma vez, galera. Fica esperto aí, ó. Vou comprar controle de PS4. Fica atento às dicas. Não vem com o cabo USB. E aqui, ó. Os lacrezinhos nas laterais. Tá? No mais, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado. E vou fazer... Vou tentar fazer um segundo vídeo. Ver se eu acho o adaptador Bluetooth aí. Não vou desistir, não. Vou tentar achar um. Ver se eu acho qualquer modelo que funcione aí. E trago a continuação pra esse vídeo aqui, beleza? Com ele funcionando já no Bluetooth. Galera, no mais, é isso aí. Forte abraço a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aí no vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal que vai estar sempre... Vou tentar sempre trazer conteúdos novos pra vocês aí, beleza? Forte abraço. Obrigado. E até a próxima. Valeu.